Claro que se perguntar para o Santista o que você está pensando, ele vai dizer no Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 20h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo, lá no campo do Corinthians. É claro que depois dos últimos três anos que o Santos não conseguiu chegar nessa fase, ou pelo menos, não conseguiu nem ultrapassar a primeira fase do Campeonato Paulista, o Santista tem sim que estar todo eufórico para esse jogo contra o Bragantino. É jogo leve? Claro que não é. O Bragantino já tem seu jeito de jogar e o Santos ainda tentando se encaixar dentro do Campeonato. Já começou bem, mas deu uma caída nos últimos jogos. Mas eu acredito que agora o Cariri, com todo esse tempo aí para treinar, embora que ele pegou umas folgazinhas, talvez até mais tranquilo, mas quem sabe aí se preparando muito bem para esse jogo de quarta-feira contra o Bragantino. Ainda tem a dúvida do Aderlan. Será que o Aderlan vai entrar jogando? Será que vai ser o Rainer que vai entrar pela direita e o Felipe Jonathan lá pela esquerda? Será que o Cariri realmente está com essa dor de cabeça para esse jogo contra o Bragantino? Ou ele já definiu como será esse jogo? Se ele já definiu quem vai jogar no lugar do Otero? Se vai ser o Patati, se vai ser o Furti, ou se de repente ele vai entrar com o Cazares e o Juliano? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai entrar ou com o Pedrinho ou com o Patati. Talvez, pelo aquilo que vem entrando no jogo e pelo aquilo que vem apresentando nos jogos, eu acredito que ele deve até dar uma chance para o Patati. Mas como se diz, o Pedrinho veio como reforço, o Pedrinho teve já algumas chances no time, talvez alguns jogos um pouco melhor, alguns jogos muito abaixo, mas como se diz, merece talvez mais uma chance e é uma chance num momento diferente do campeonato. É aquele jogo que você tem que entrar, como se diz, armado até os dentes. Claro, na expectativa de um grande jogo e aí você tem que estar bem preparado sim, para poder entrar e não decepcionar o seu professor, não decepcionar o seu treinador, não decepcionar os seus torcedores que vão estar na Neoquímica Arena carregado, lotado, gritando, para cima deles, Santos, para cima deles, Santos. É isso que a gente está esperando para esse jogo de quarta-feira. É um jogo difícil? Claro que é. Mas eu acredito que o Santos tem toda chance também para esse jogo e fazer um grande jogo e vencer e passar de fase e já esperar o ganhador de Palmeiras e Novo Horizontino na quinta-feira, às 21h30min, às 21h35min, para ver quem será o adversário de Santos ou Bragantino. Eu acredito sim no Santos. Acredito que o Santos tem tudo aí para passar. A Neoquímica Arena vai estar linda, vai estar de branco e preto e vai ser muito legal ver o Santos nesta quarta-feira. A gente espera sim que o Caribe defina aquilo que será melhor para o Santos. com João Paulo, Aderlan ou Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan ou Rainer, no meio campo, com João Chimite, Diego Pituca, Juliano lá na frente, com Pedrinho ou Patati, só se ele fazer alguma surpresa, e vim de Casares, Furti e Guilherme. Quem sabe aí o Santos preparado, legal para enfrentar o time do Bragantino. O Bragantino que vai vir já desclassificado da Libertadores, já que saiu fora para o Botafogo, agora está pensando na Sul-Americana e o Santos simplesmente pensando só no Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando em voltar de novo para a Série A, que eu acredito que o Santos tem toda a chance do mundo, sim, para voltar esse ano ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro. É o que a gente espera, é o que a gente vai ficar aí no aguardo. Lembrando que hoje apareceu no vídeo lá, Cristiano Ronaldo, não é aquele lá, mas é um garotinho de 10 anos, Cristiano Ronaldo e mais, esqueci o nome do menino agora, mas legal, é legal, é a fase de cada jogador que vem, daqui uns dias vai começar a aparecer Messi, já apareceu um tal de Neymarzinho, e assim vai aparecendo a garotada, porque desses grandes craques que teve aí no futebol mundial aí. Aí vai aparecendo como apareceu bastante Riquelme nessa temporada que está passando. Na passada também apareceu muitos jogadores na Copinha com esse nome, e é claro que vai aparecer muitos Cristiano Ronaldo, vai aparecer ainda muitos Messi, muitos Neymar, provavelmente, porque quando está em alta, é claro que os pais procuram pôr o nome dos garotinhos com esses nomes, em homenagem a esses grandes ídolos, ídolos do futebol mundial. É muito legal, é muito bacana, e vamos aguardar sim o grande jogo do Santos na quarta-feira. Acredito que o Caribe, treinando, está preparando sim o Santos para esse jogo, para esse confronto contra o Bragantino. O Santos que treinou hoje no CT, amanhã o Santos já vai para São Paulo e vai treinar no CT do Corinthians, na parte da tarde, porque na parte da manhã o Corinthians vai usar. A intenção do Santos era treinar, fazer um treino na Neoquímica Arena. Mas para preservar o gramado, o Santos vai fazer, o coletivo vai fazer a preparação no CT do Corinthians, na parte da tarde. É se preparar, é se concentrar bem, é um jogo muito pesado, a gente sabe. Mas olha, eu estou com a, eu estou com a, nesses dois jogos, eu estou com um pensamento meio diferente. Amanhã eu vou dar uns palpites meio loucos aí, vamos ver se vai acontecer, vamos ver se eu estou certo. Vamos aguardar para ver se eu vou adivinhar esse resultado, quem sabe, poderia adivinhar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.